Graças a Deus, para que tudo se concretize, seja na vida física ou espiritual, é necessário primeiro um planejamento, este planejamento requer uma disciplina muito grande, uma dedicação, um estudo, um conhecimento, com este planejamento na mão, a necessidade da prática, do empenho, da busca, para que um trabalho espiritual como este aconteça, é necessário primeiro um grande planejamento no mundo da verdade, para que depois consiga trazer para o mundo material, essa assistência espiritual, assim também acontece na vida de cada um de vocês, para que possa obter aquilo que se deseja, tem que haver um planejamento, tem que haver um entendimento, uma compreensão, de como deves proceder, para alcançar aquilo que se deseja. Em toda a época da humanidade, o mundo espiritual, sempre atuou, planejando sempre o crescimento e a prosperidade da vida dos seres encarnados, basta estudar, basta buscar o conhecimento e compreenderão que sempre houve a intercessão espiritual na vida dos seres encarnados, pois se assim não fosse, a própria humanidade se acabaria, por causa da ignorância, por causa da falta do conhecimento. Portanto, esta mesma humanidade se extinguiria, mas há um planejamento maior na vida de todos os seres, há um propósito de vida para cada um e este propósito de vida é feito antes mesmo da encarnação de cada um de vocês, há um planejamento feito para cada qual e este planejamento é traçado por cada um antes de nascer, sabendo das necessidades, sabendo da capacidade, o espírito se planeja para vir ao mundo físico, conviver com determinadas pessoas, viver dentro de um grupo familiar, encontrar-se com outras, passar por determinadas situações. Mas, quando é afirmado que não existe coincidência, é porque este planejamento, ele é seguido sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um, mas este planejamento é seguido minuciosamente. A presença de cada um de vocês dentro desta casa, no dia de hoje, é a prova deste planejamento, pois a espiritualidade sabe o que vem lá, nós sabemos o que vem lá, e para preparar cada um de vocês, foi planejado a vinda nesta casa e no dia de hoje. para fazer com que ninguém seja pego de surpresa, para preparar a mente, o coração, o corpo, a vida, para enfrentar tudo o que vem lá. Estamos vivendo os primeiros dias de um novo ciclo anual. Na casa espiritual, nós já preparamos e planejamos todo este ano. No primeiro mês de cada ano, nós magnetizamos uma cédula, a nota, que representa o esforço e o empenho de cada um dentro do seu campo profissional. Esta nota, ou esta cédula magnetizada, atrairá os recursos, recursos estes que vêm para que cada um cumpra com os seus compromissos, esta pessoa, cumprindo com os compromissos, naturalmente, ela ganha créditos. Créditos estes que faz com que ela tenha mais e mais recursos para poder, assim, contribuir com o progresso da própria humanidade, com o progresso pessoal, com o progresso familiar e com o progresso coletivo. Este é um planejamento do mundo espiritual para os seres encarnados. Isto não acontece apenas dentro desta casa. Este planejamento é trazido para todos, todos que, com fé, buscam ajuda em Deus. Nós sabemos as dificuldades que irão enfrentar dentro deste ano, mas para que vençam, começamos magnetizando esta cédula, criando as condições para que vocês possam estar seguros. Deus, onde deves investir e o que não deves fazer, gastar, mas sim investir e guardar os recursos para que não faltem em nenhum momento. Aquele que quer, ele recebe, pois existe sempre, ao lado de cada um, um amigo espiritual, que se planejou para te acompanhar enquanto você está no mundo material, no mundo físico. Este é um planejamento espiritual. Nós estimulamos, estigamos a todos a sempre se planejar. sempre ter um plano, sempre ter um cronograma, sempre ter um projeto na vida, para que assim, pela própria mente, desejando o que quer, atraia os recursos. Planeje o seu ano, prepare-se, que o auxílio espiritual não vai faltar para ninguém. Para ninguém. Enquanto estiverem dentro do ambiente, mantenham as suas mentes concentradas naquilo que você deseja alcançar. Direcione este poder que existe em cada um. Mentalize aquilo que vocês querem. Enquanto estiverem dentro do ambiente, está sendo trabalhada esta força mental para atrair todos os recursos necessários para alcançar este objetivo. Este é o planejamento, este é o propósito da vinda de cada um de vocês nesta casa no dia de hoje. E seguindo estes planejamentos, aqui nós estamos, nos colocando à disposição de ajudar, de orientar, de acompanhar, de servir a cada um de vocês. Só o que pedimos é que se comprometa com aquilo que vieram buscar. Comprometimento com aquilo que deseja ter. Pois o nosso compromisso é ajudar, é servir a cada um de vocês. Deus bendiga a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.